Oi e aí pessoal beleza tranquilo com vocês mais um vídeo no canal aí né fiquei sem gravar semana aí mas hoje vai ter vídeo né e hoje o tema vai ser bacana esse tema aí acho que todo mundo já passou por isso né inclusive eu passo isso todos os dias com esse tema que eu vou falar hoje né mas antes disso roda a pinheta aí beleza vai é isso aí pessoal mais um vídeo no canal aí e hoje o tema vai ser coisa de pobre né coisa de pobre na verdade até eu sou pobre sem falar pobre né e hoje o tema vai ser mania de pobres né inclusive eu tenho essa mania né até porque eu sou pobre as pessoas perguntam a por que que tu tá fazendo falando esse tema aí mania de pobre primeiro porque eu sou pobre né então geralmente o pobre né eu pelo menos faço isso né o pobre tem que acordar cedo né acordar seis da manhã cinco da manhã para trabalhar tomar banho e tudo isso então pobre já começa sofrendo desde o nascimento né até porque o pobre já nasce sem roupa né e todo mundo nasce sem roupa né então é isso aí o pobre que é pobre é ruim para caramba né o pobre tem que enfrentar várias dificuldade aí durante o dia tem que acordar cedo tem que tomar banho tem que fazer várias coisas né inclusive o pobre que é o clube né parece eu sim que também sou YouTube né a gente enfrenta várias dificuldade para para gravar vídeo no YouTube né a gente enfrenta é barulho da rua é barulho das pessoas falando do lado é barulho todo canto né você enfrenta esse tipo de coisa né mas é isso aí né a gente que tem um canal no YouTube né que temos pobres temos que enfrentar todas essas coisas aí mas é isso aí mesmo né então seguinte né pessoal você quer pobre como eu né e passa a mesma dificuldade que eu passo aí para postar aí e vídeo no YouTube aí você é parecido comigo né porque tipo e a gente passa a semana toda sem postar vídeo porque a gente tem YouTube né a gente trabalha fora também né a gente tem várias coisas para fazer aí fora e aí 30 e várias dificuldades e na hora de gravar tem aquela dificuldade o telefone né até porque eu gravo no telefone porque eu não tenho câmera infelizmente é isso né não tenho câmera para gravar meus vídeos e já começa por aí a dificuldade né a dificuldade para iluminação do seu estúdio a dificuldade para te conseguir um estúdio meu até porque a hora eu gravo aqui no meu estúdio né é a maior dificuldade também porque só vivo e ocupado aqui e hoje né todo mundo saiu eu tive esse tempinho aí pra gravar esse vídeo para vocês mas o pobre cara ele enfrenta várias coisas mesmo né o pobre vive né o pobre de hoje em dia ele tá muito o povo de hoje em dia ele tá muito assim vamos dizer assim muito chique né o pobre de hoje em dia já tem wi-fi né inclusive tem wi-fi né eu sou pobre mas eu tenho wi-fi inclusive tá até aqui o wi-fi para você não entrar tá contando mentira onde recebi um pobre como eu ter wi-fi mas tá nem aqui o wi-fi ó eu tenho wi-fi dessa empresa chata que eu até encobri aqui o símbolo do wi-fi porque essa internet aqui ó é uma porcaria né não presta mas aí eu faço meus vídeos né e o pobre cara é ruim ser pobre né se eu tivesse que nascer pobre o rico queria nascer rico né porque o rico que é rico tem que ter sorte para ser rico né mas no Brasil é difícil de encontrar o rico e o único rico são políticos né que são ricos e é ruim né o pobre tem que dormir no calor o pobre quando chega o inverno tem que dormir no frio porque não tem um aquecedor o pobre igual eu tem que ver televisão digital inclusive até cortaram aqui os caralhos de casa aqui porque eu tô tudo digital e não tenho dinheiro ainda para comprar minha a minha antena e o pobre passa por diversas dificuldades né inclusive aqui dentro do estúdio tá muito quente né não não sei não te falar que dessa quentura aqui sobre o pobre né mas o pobre é isso o pobre lá no pé na pia o pobre cheira o fio dental para ver se não tá podre o pobre pega o primeiro de roupa lá e coloca nas compras e são várias coisas aí que o pobre passa né inclusive eu até esqueço né eu sou tão pobre né que até esqueço de falar de falar de mim próprio né e inclusive né o pobre também eu tenho esse costume aqui em casa de eu no caso eu limpo a casa de limpar a casa com uma camisa velha né todas as camisas velhas aqui é tudo reaproveitada né que dá para limpar o chão aqui em casa né e a gente passa por diversas dificuldades desde o nascimento mesmo até nascer né mas cara se a gente passa dificuldade né mas a gente enfrenta isso todos os dias aí é pegar o ônibus de manhã cedo e muitas vezes o ônibus não para para você né você tem que correr parece a fileta atrás de ônibus para poder pegar o ônibus você tem que correr da chuva quando tá chovendo você tem que andar no sol quando o sol tá quente não pode ser quente mesmo falando em pobre né cara como eu sou pobre eu acabei ficando aí sem memória aí na na minha câmera né no cartão acabou esgotando aí é o prazo de gravação mas é isso aí pessoal eu ia falar mais sobre o pobre né o pobre igual eu né todo mundo eu sou pobre no caso né eu ia falar de mim próprio né mas só que não deu para falar né mas se você gostou do vídeo deixa o like né porque o like ajuda muita gente na divulgação do nosso canal para saber se realmente vocês estão gostando dos vídeos e agradecer a todos aí que se inscreveram no meu canal aí muito obrigado mesmo a todos vocês aí que inscreveram no meu canal né um grande abraço aí para todos vocês e eu fico muito grato mesmo por isso beleza grande mesmo um grande abraço para vocês aí e muito em breve eu vou gravar um outro vídeo aí falando aí de alguma coisa